A questão número 2 A questão que foi anulada Mas ainda assim é uma questão legal Vamos resolver ela com anulação e tudo Eu não sei o que vai acontecer Lá na resposta Vamos fazer então assim mesmo Uma mulher tinha Entre 20 e 55 Ações de uma empresa Para dividir igualmente Entre todos os seus filhos Quer dizer Entre 20 e 55 Quantas ações? 21, 22, 23, 24 Qualquer número? Não, na verdade Apenas alguns números Vão servir Só que você vai ter mais de uma solução Entre 20 e 55 ações No ano de 2003 Quando tinha 3 filhos Se fossem divididas as ações Sobrariam 2 Calma aí No ano de 2003 Ela tinha uma determinada quantidade De ações Que eu não sei quantas são Mas elas foram divididas Pelos seus 3 filhos Então ela deu a mesma quantidade De ações Para os 3 filhos Eu vou chamar de quadradinho Essa quantidade de ações Então cada um ganhou um quadradinho E sobraram 2 ações É isso? Então a gente pode escrever Que em 2003 Ela tinha 3 filhos Quer dizer Esse número de ações Que é um número desconhecido Ele pode ser escrito Como 3K mais 2 É uma informação que a gente tem Sobre esse número de ações Em 2005 Nasceu mais um filho Se dividisse igualmente Entre os 4 filhos A mesma quantidade de ações Sobrariam 3 ações Então Deixa eu entender isso aqui Em 2005 Não vou desenhar quadradinho não Claro que os filhos ganhariam Quantidades iguais São 4 filhos agora Cada filho ganhou Vou chamar de triângulo A quantidade de ações Que os filhos ganharam E Nesse caso Sobrariam 3 ações Quer dizer 3 ações Sobrando Então a gente pode dizer o seguinte Esse número de ações Ele pode ser escrito Como um múltiplo de 4 Mais 3 Então Eu vou chamar de O N vale 4M Mais 3 Observe que o N daqui É igual ao N daqui Porque são as mesmas ações Só mudou o número de filhos E é claro A quantidade de ações Que cada filho iria ganhar É claro que nesse caso aqui Cada filho ganhou menos ações Bom Em 2007 2007 Ela teve mais um filho Não Ela teve gêmeos Olha aqui Teve mais 2 filhos Então Agora são 6 filhos 6 filhos Cada um desses filhos Ganhou a mesma quantidade De ações E sobraram Sobrou alguma coisa Sobraram 5 ações Então a gente pode dizer Que esse N É um múltiplo de 6 Mais 5 Vamos chamar isso aqui Vamos chamar isso aqui 6A Mais 5 É claro que esse N É menor do que esse K Que cada filho ganhou Uma quantidade menor E esse A É menor ainda Porque são as mesmas ações Estão sendo distribuídas Para uma quantidade maior De filhos Então esse N Vale um múltiplo de 6 Mais 5 Esse tipo de problema É muito comum Usa um negócio Chamado Teorema chinês Do resto É porque esse tipo De problema Surgiu originalmente Há mais de 3 mil anos atrás Com o Confúncio Na China Tá O problema dele É que ele tinha que Dividir um certo número Em quantidades diferentes E cada hora Dava um resto diferente Bom Esse tipo de problema Fica fácil Quando Esses restos São iguais Com os restos iguais Esse tipo de problema Fica facílimo Olha só Se você tivesse Restos iguais Vamos colocar aqui A situação de restos iguais Esse N Poderia ser escrito Digamos que Dê resto 1 1 e 1 Se os restos Fossem iguais Você podia dizer Que o N É 3K mais 1 E ele também É igual A 4M Mais 1 E também É igual A 6A mais 1 Se você Subtrair 1 Desse N Aí não ia dar resto Então Então esse N N menos 1 Ele seria Igual a um múltiplo De 3 Mas ele também Seria igual A um múltiplo De 4 Mas ele também Seria igual A um múltiplo De 6 Então O N menos 1 É um múltiplo Comum De 3, 4 e 6 Qual é o menor valor Possível Desse número aqui É o MMC O MMC Entre esses valores 3, 4 e 6 MMC Entre 3, 4 e 6 Dá quanto isso? Dá 12, né? Isso aqui dá 12 Então o N Menos 1 Vale 12 No mínimo, né? Porque podia ser Outro múltiplo Comum Desses 3 aqui Sem ser o 12 Esse aqui É o menor De todos Mas isso aqui Podia ser 24 Podia ser 36 Ou seja Qualquer múltiplo Desse MMC Se você quer saber O N É só você somar 1 com essa expressão Então o N Teria que valer 13 Ou então 25 Ou então 37 Então fica tão fácil Resolver Quando você tem Restos iguais Agora Aqui ele colocou Restos diferentes Fica mais difícil Com restos diferentes Tem uma malandragem Olha só Nesse problema A gente tem que o N É um múltiplo De 3 mais 2 E ele também é Um múltiplo De 4 Mais 3 E ele também É igual A um múltiplo De 6 Mais 5 Mas aí você vai fazer A seguinte malandragem Aqui Que nem sempre dá certo Mas nos problemas Que eles dão Você pode fazer isso Quase sempre vai dar certo Olha só Aqui você não pode Subtrair um número De todos eles Porque os restos São diferentes Lá no outro problema Que eu falei Eu coloquei resto 1 Para todo mundo Se você subtrair 1 O resto some Agora aqui Esses restos São diferentes Mas aí você vai fazer o seguinte Quando você fala Que um número É um múltiplo De 3 Mais 2 Isso aqui É a mesma coisa Que você falar Que ele é um múltiplo De 3 Menos 1 Eu vou chamar Isso aqui De 3L Menos 1 Porque se você Pegar um múltiplo De 3 E subtrair 1 Você vai ficar E aqui é a mesma coisa Você pode chamar Que esse N Você pode dizer Que esse N Aqui É um múltiplo De 6 Que mais Menos 1 E aí Nesse caso Você fez Você não fez Que os restos Ficassem iguais Mas você fez Com que aparecesse Aqui um Menos 1 Menos 1 Menos 1 Números iguais Então o N É um múltiplo De 3 Menos 1 O N É um múltiplo De Eu usei N e N Mesma letra Mas esse aqui É N maiúsculo Esse aqui É N minúsculo São números diferentes E aqui O múltiplo De 6 menos 1 Se você pegar Esse N agora E somar 1 O que vai acontecer? Se você somar 1 Com esse N Você vai estar somando 1 com esse menos 1 E aí vai Desaparecer O menos 1 Vai ficar isso aqui Esse número aqui Somado com 1 Ele vai ser Um múltiplo de 3 E ele também Vai ser Um múltiplo de 4 E ele também Vai ser Um múltiplo de 6 Ou seja O N mais 1 É um múltiplo Comum De 3 4 E 6 Quer dizer O N mais 1 É Um múltiplo Do MMC Desses números E o MMC Desses números A gente já viu Que dá 12 Sabe calcular Isso aqui de cabeça O MMC Desses números É 12 Então o N mais 1 É um múltiplo De 12 Portanto O N Ele é um múltiplo De 12 Menos 1 E quem são os múltiplos De 12 Menos 1 Você pode ter aqui O 11 11 É um múltiplo De 12 Menos 1 Qual é o próximo 23 Que é 24 Menos 1 Quem é o próximo 35 O próximo É 47 E o próximo É 59 60 Menos 1 Então o N Que é o número De ações Pode ser 11 Ou pode ser 23 Pode ser 35 47 Ou 59 Na verdade A gente não tem como saber Agora Ele deu essa informação aqui Esse número de ações É um número Entre 20 E 55 Sendo assim Não pode ser 11 E não pode ser 59 Esse número de ações Pode ser 23 Ou 35 Ou 47 Então não tem como a gente saber A única coisa que a gente pode ter certeza É que o número de ações Ou ele é 23 Ou é 35 Ou é 47 É um desses três números aqui Tá, então vamos refazer essa historinha aqui Levando em conta Que o N Pode ser cada um desses aqui Certo, então agora a gente já sabe Que o N só pode ter Um desses três valores aqui Vamos ver o que aconteceria Se o N fosse 23 Se o N fosse 23 Olha aqui Em 2003 Ela Distribuiu então 23 ações Pelos seus três filhos Então como é que ficaria isso aqui Então como é que ficaria isso aqui Dividindo 23 Por 3 Você teria 7 ações Para cada filho E sobrariam duas Claro 23 dividido por 3 Dá 7 E resto 2 Então Você teria isso aqui 3 Vezes 7 Vezes 7 Mais 2 O que que significa isso Os seus três filhos Cada um receberia 7 ações E sobrariam duas ações Tá, com esse mesmo N Em 2005 A gente teria divisão por 4 Quer dizer Quanto é que é 23 dividido por 4 Isso dá 5 E resto 3 Então você teria 4 filhos Cada um recebendo 5 ações E mais 3 de resto E em 2007 Com 6 filhos Você vai dividir 23 por 6 Então 23 por 6 Vai dar 3 Então você teria 6 filhos Cada um recebendo 3 ações E sobram quantas? 5 Isso é exatamente o que ele falou Né? Olha aqui Sobram duas em 2003 Sobram 3 ações Em 2004 E sobram 5 ações Em 2007 Tá Isso é com N igual a 23 E com N igual a 35 Temos que fazer a mesma coisa, né? Com N igual a 35 E com N igual a 47 São três, digamos Suposições São três possibilidades Na verdade A gente não tem como saber Se aconteceu isso Ou isso Ou isso E como é que a gente vai preencher isso? É só fazer a divisão 35 dividido por 3 Dá 11 Resto 2 Então isso aqui vai ficar 3 vezes 11 Mais 2 Aqui você vai fazer 35 dividido por 4 Vai ficar 8 E resto 3 Então 4 vezes 8 Mais 3 E aqui 35 dividido por 6 Isso aqui vai dar 5 E resto 5 Então você vai ter 6 vezes 5 6 filhos Cada um recebendo 5 E sobram 5 ações E aqui a mesma coisa Você vai dividir 47 Por 3 4 e 6 E vê o resto Então nesse caso 47 por 3 Isso vai dar 15 Então 3 vezes 15 Mais 2 Vão sobrar 2 47 dividido por 4 Isso aqui vai ficar 11 4 vezes 11 E sobram 3 E aqui em 2007 Com esse N Vamos dividir por 6 Então isso aqui vai ficar 6 vezes 7 Cada um dos 6 filhos Vai receber 7 ações E vão sobrar 5 Então observe Que a gente não sabe O valor do N Mas a gente fez aqui De tal forma Que esses restos Foram sempre respeitados Então aconteceu Uma dessas 3 situações aqui Vamos ver O que o problema Pergunta Olha só O problema Quer que você diga O que é incorreto O que é incorreto Quer dizer Qual dessas 4 aqui É a falsa Vamos ver aqui Letra A Nas 3 situações citadas A quantidade máxima Comum De ações Que a mulher Poderia ter É um número Tal que a soma Dos seus algarismos É ímpar Que coisa Mas trava a língua Nas 3 situações citadas Quem são as 3 situações citadas? Isso aqui São as 3 situações citadas? Não As 3 situações citadas São 2003 2005 E 2007 Na verdade Isso aqui Não são situações As situações São essas aqui O problema É que a gente Não sabe Se aconteceu Isso Ou isso Ou isso Foi uma coisa só Então Aqui a gente tem Uma delas Que foi a correta Mas a gente Não sabe Qual dessas 3 aqui Que aconteceu E as 3 situações São esses 3 anos aqui Tá Então o que ele está falando Sobre essas 3 situações citadas? Nas 3 situações citadas A quantidade máxima Comum De ações Que a mulher Poderia ter É um número Tal que a soma De seus algarismos É ímpar Quantidade máxima Comum De ações Que a mulher Poderia ter Olha Ainda por cima Sabendo que foi Uma questão Anulada Quantidade máxima Comum Como assim Quantidade máxima Comum A quantidade De ações Ou foi isso Ou foi isso Ou foi isso Como assim Ela é uma máxima Comum Esquisito Até pode ter ocorrido Anulação Por causa disso aí Uma frase Mal construída Quantidade máxima Olha A quantidade de ações Ou foi 23 Ou foi 35 Ou foi 47 A máxima Foi 47 Quer dizer A máxima Poderia ser 47 E por que Que ela é comum Máxima comum É comum Porque você tinha 47 ações aqui Aqui E aqui É A quantidade máxima É 47 E é comum Porque é a mesma Quantidade de ações Nesses 3 anos aqui Essa quantidade É 47 Pronto Então ele está Se referindo Ao 47 O que que tem Essa quantidade Máxima Comum Essa quantidade Máxima Comum É um número Tal que a soma Dos seus algarismos É ímpar A soma Dos seus algarismos Aqui é 11 4 mais 7 11 Realmente é ímpar Isso aqui seria Verdadeiro Frase mal construída Quer dizer Ele não explica direito O que que ele quer Tá Então digamos que seja Isso aqui Não gostei muito não Letra B Quando a mulher Tinha apenas 3 Filhos Cada um receberia No máximo 15 ações Olha só 3 filhos Essas 3 situações Aqui Eu não sei Se aconteceu Isso Ou isso Ou isso Mas ele falou Que cada um Receberia no máximo 15 ações Quer dizer Eu não sei O que que aconteceu Se foi isso Isso ou isso Se foi isso aqui Cada filho Receberia 7 ações Se foi isso aqui Cada filho Receberia 11 ações Agora se foi isso aqui Cada filho Receberia 15 ações Então nesse caso Em 2003 Cada filho Receberia no máximo 15 ações Porque só tem Essas 3 possibilidades A gente não sabe Qual das 3 foi Mas uma coisa é certa Foram no máximo 15 ações Para cada filho Então cada filho Receberia no máximo 15 ações Isso está correto Letra C Em todas as situações Citadas Quem são as situações Citadas Para mim As situações citadas Foram 2003 2005 2007 Foram as 3 situações As situações citadas Não foram 23 ações 35 ações Ou 47 ações Porque na verdade Essas 3 situações Não aconteceram Apenas uma delas Aconteceu É o número de ações Que ela tinha Tá Então em todas As situações citadas Existem 3 possibilidades Comuns No número total De ações XYZ Tal que Y É a média aritmética De X e Z Calma aí Nós temos Situações Que são os anos 2003 2005 2007 E nós temos Possibilidades Quais são as possibilidades? São essas 3 aqui A gente não sabe Qual delas aconteceu Ah tá Então em Cada ano A gente poderia ter 3 possibilidades Para o que? Para o número total De ações Seria Nessa situação A gente tem 3 possibilidades Nessa situação A gente tem 3 possibilidades Nessa situação A gente tem 3 possibilidades Claro Possibilidades Porque a gente não sabe Qual dessas aqui É que tá valendo Mas a gente sabe Mas a gente sabe Que essas 3 situações Aconteceram Tá Então em todas As situações Existem 3 possibilidades Comuns Do número total De ações Número total De ações Como assim Número total De ações 23 35 Ou 47 X é o menor Deles Y é o do meio E Z é o maior Deles Quer dizer O X É 23 O Y É 35 E o Z É 47 Bom De tal forma Que o Y É média aritmética De X e Z Y É a média aritmética De X e Z Tá certo isso? Quem é a média aritmética De 23 e 47? É 23 Mais 47 Sobre 2 Quanto vai dar isso? Isso vai dar 70 Sobre 2 Que é 35 Então isso aqui Realmente Esse número É a média aritmética Desses dois números Isso que ele tá falando aqui É verdadeiro Agora finalmente Essa aqui Se na partilha Das ações Entre os seus filhos Cada filho Recebeu o maior Número possível X de ações Opa Lê com atenção Se na partilha Das ações Entre os seus Seis filhos Ó Seis filhos Quando que ela tinha Seis filhos? Em 2007 Tá então Nessa situação aqui 2007 Cada filho Recebeu o maior Número possível De ações Então Em 2007 Cada filho Recebeu o maior Número possível De ações Olha Nessa situação aqui Cada filho Recebeu 3 ações Nessa situação Cada filho Recebeu 5 ações E nessa situação aqui Cada filho Recebeu 7 ações O maior número Possível De ações aqui É esse 7 Então Nesse caso O X Que ele tá falando Observe que Esse X aqui Não tem nada a ver Com esse X Né? São números diferentes Quer dizer Essa afirmativa Não tem nada a ver Com essa afirmativa aqui Olha Então Nessa situação aqui Cada filho Recebeu X ações Quantas ações foram? 7 ações É o maior Número possível De ações Entre essas 3 Possibilidades Aqui Cada um recebeu 3 Cada um recebeu 5 Cada um recebeu 7 Então O X Que ele tá falando aqui É 7 Então Esse X Vale 7 Então X Divide Exatamente 48 O que quer dizer X divide 48 Quer dizer que X é divisor De 48 7 É divisor De 48 Ele tá afirmando Isso aqui Isso aqui tá correto 7 é divisor De 48 Não 7 não é divisor Se você for dividir Você vai encontrar aqui Vai dar 6 E resto 5 Então Isso aqui Está errado Olha aqui Essa aqui É afirmativa Incorreta Então A resposta correta Do problema Que corresponde A afirmativa Incorreta É a letra D De delta Olha Eu acredito Que essa questão Tenha sido Anulada Por causa De Enunciado Confuso Ele não explicou Direito O que ele queria Né É Seja Eu Legenda por Sônia Ruberti